Sputify vai despedir cerca de 600 trabalhadores Stromer e Sputify anunciou que vai despedir até 6% dos seus trabalhadores O anúncio foi feito nesta segunda-feira, confirma as suspeitas que surgiram ao longo do fim de semana A empresa tinha quase 10 mil trabalhadores Na página oficial do Sputify, o senhor Daniel Eck escreveu Foi demasiado ambicioso o querer investir mais do que as nossas receitas permitem Por este motivo, vamos reduzir o número de funcionários da empresa em cerca de 6% Assumo total responsabilidade por todas as decisões que nos levaram a este momento A decisão da empresa que detém cerca de 9.800 funcionários atualmente Segue-se aos despedimentos anunciados pela Microsoft, ChapaBet e Amazon Agora a plataforma está focada em tratar da forma mais justa possível cada funcionário Segue-se no comunicado Em outubro de 2022, o Sputify já tinha tomado a decisão de cancelar 11 podcasts Que gravaram nos próprios estúdios Gillette e Parcast com o objetivo de reduzir as despesas da empresa O que você pode fazer as despesas da empresa? Por que você podebear nossa coisa! A CIDADE NO BRASIL